Mais de 71 bilhões de reais serão destinados para o crédito rural. Este valor é 34% maior do que o da safra passada. Pois é, o Plano Safra da Agricultura Familiar foi apresentado hoje no Rio de Janeiro. Os agricultores familiares terão mais dinheiro para financiar suas plantações este ano. O anúncio foi feito durante encontro realizado no auditório do BNDES no Rio, reunindo agricultores e lideranças agrárias. De acordo com o Anuário Estatístico da Agricultura Familiar de 2023, as propriedades deste tipo são cerca de 4 milhões no país, representando 77% de todos os estabelecimentos agrícolas. São responsáveis por 23% do valor da produção agropecuária, com 10 milhões de trabalhadores. O setor é fundamental na produção de diversos alimentos. A agricultura familiar responde por 80% da produção da mandioca, 48% da produção de café, 42% da produção de feijão no Brasil. Quem pode produzir os alimentos da cultura alimentar do nosso povo é a agricultura familiar. O BNDES é um grande aportador de recursos para o Plano Safra para voltar àquele programa de estímulo à agroindústria, para agregar valor na agricultura familiar e estimular a formação de cooperativas na agricultura familiar.